e fala galera ligado no canal xbox clássico mil grau e galera beleza e galera o seguinte ó tô com duas placas aqui 1.6 né é essa aqui é uma sucata utilizou ela como sucata e essa aqui era uma placa que estava funcionando até então e de repente ela falou de ligar certo ela falou de ligar ela estava completa ela pertence a essa carcaça aqui ó dona desse drive e dona desse hd que estão com soft mode certo ela estava com problema no chip eu removi o chip e fiz o soft mode porém depois ela não ligava eu já sei aonde está o defeito dessa placa mãe estão aqui nesses dois transistos aqui certo eles não estão com a tensão correta de cada um deles que o primeiro é 4.3 volts e o segundo é 3.3 volts certo mas como é eu precisava muito fazer o serviço que que eu fiz eu peguei a e pronto dessa placa mãe e soldei nessa placa mãe aqui pra que presta atenção como essa placa ela tava com soft mode esse hd que pertence a ele esse drive e tava com soft mode então hd tava trancado se eu pegasse esse hd colocasse na placa que agora tá com eles ia dar erro então que eu fiz eu peguei a memória é pronto daqui e soldei nessa placa certo e agora essa é pronto aqui ó como vocês podem ver que tá focar focar aqui ó vamos ver se focar vai focar vai focar vai focar ah não focou não mas tá tem problema não dá pra vocês verem aqui que é um CI de EEPROM beleza beleza e tirei daqui e coloquei lá para que essa placa mãe de agora reconhecesse esse hd que pertencia a essa placa mãe certo às vezes você tá com um hd trancado e a placa mãe não funciona mais dependendo da versão é só você tirar a EEPROM e colocar em outra destrancar o hd e voltar com a EEPROM original que você tava certo essa aqui ela não liga já sei que o defeito é esses transistos a rodrigo mas eu não tenho um sucato que tem esses transistos mais aonde você pode encontrar eles aqui ó esses carinha aqui ó eles também são os mesmos transistos é só olhar a nomenclatura que vocês conseguem identificar certo esses transistos aqui ó geralmente eles são os de 4.6 volts certo o de 3.3 volts pode ser que você encontre eles aqui ó olhando a nomenclatura beleza aquela placa mãe que tá aqui também ela não ligava eu tirei um transistor daqui e botei lá peguei a EEPROM dessa e botei lá para que pudesse reconhecer o hd certo agora vamos lá fazer o teste tava aqui com a estação bonitinha acabei de tirar vamos fazer o teste vou levar aqui a placa mãe até a minha bancada certo vou conectar meu cabo componente caseiro conectar o cabo de alimentação e vamos ver se vai funcionar já ligou vamos consertar aqui o cabo aqui deixa eu ligar aqui de novo beleza porque tá com mau contato nesse cabo que eu tô tentando mexer nele ainda né tá com mau contatozinho nele eu tenho que soldar ele novamente porque minha filha puxou ele então acabou danificando mas vamos lá deixa eu ligar aqui novamente beleza agora foi tá com mau contatozinho mas é só pra mostrar pra vocês que funciona mudando a EEPROM de outro para que ela já reconheceu o hd viu então coisa simples basta ter um ferro de solda ou um soprador e você consegue remover a EEPROM e botar na outra placa para que possa reconhecer o hd viu como foi fácil e simples apenas tirei a EEPROM que pertencia a outra placa para não ter o trabalho de destrancar o hd e coloquei nessa aqui que são as mesmas versões 1.6 beleza então é isso aí galera qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários do vídeo valeu um abraço